Jornal da Cidade, oferecimento, colégio e pré-vestibular Losango, sistema de ensino Bernoulli, Cacau Show, surpreenda quem você ama, com presentes Cacau Show, 3821-2173 e Crede Alto, financiamento rápido e sem burocracia e veículos zero quilômetro. Oi, hoje no Jornal da Cidade a gente fala das comunidades rurais que vão receber a equipe da vacinação contra a raiva essa semana. No quadro O Povo Fala, o assunto são as eleições e tem a previsão do tempo para terça-feira. A gente começa o Jornal de hoje falando da vacinação contra a raiva aqui em Lavras. A campanha começou na semana passada na zona rural. O pessoal que aplica as doses da vacina continua visitando as comunidades até essa sexta-feira, dia 17. A prefeitura lembra aos donos de cães e gatos que é importante ficar atento porque eles só vão passar uma vez em cada lugar. A gente fez uma lista com as comunidades rurais que vão ser visitadas essa semana, olha aí na tela. A equipe de imunização vai chegar na Serra do Gambá e depois no Registro e no Barreiro. De lá, o pessoal vai passar no Recanto das Águas, Paiol e Barrocada. A equipe de imunização também vai chegar na comunidade do Funil e na Cachoeirinha. Depois, eles vão para a região da Estrada do Madeira, bairro Niterói e Trevão. O encerramento vai ser na Cachoeirinha, na região conhecida como Lagoinha. Agora a gente fala das eleições. O prazo para os partidos confirmarem as candidaturas termina nessa quarta-feira, dia 15. Aqui em Lavras, o número de pré-candidatos a deputado estadual e federal é recorde. São quase 10 até agora. A gente deu uma volta pela cidade para saber o que o pessoal acha desse tanto de opções de voto. Olha aí ao quadro O Povo Fala. Aqui em Lavras até agora são mais ou menos 10 pré-candidatos a deputado. O que você acha disso? Palhaçada, né? Porque todo ano faz nada. 4 em 4 anos faz nada. Continua a mesma coisa. Olha, isso aí, a quantidade, às vezes, a capacidade não é bom, porque aumenta, né? A gente melhorar a votação, né? Vai ficar dividido entre deputado estadual e federal também. Muito. Acha que ajuda, que atrapalha? Ajuda. Muito bom, né? Mais opções de votos, com certeza. Ah, é muito número, né? Eu acho que é muito. Tinha que ser menos gente? Menos gente, né? A população não está tão assim preparada para isso. Muita gente, eu acho que só a cidade que perde com isso, eu acho que deveria ter um candidato a deputado estadual e um a federal para a gente ter um representante em cada câmara. Talvez seja muito, né? E, às vezes, se eu pusesse uns três candidatos, seria mais fácil para a gente escolher. Olha, eu acho muito. Porque eu acho que o trabalho público hoje, ele deveria ser mais enxuto. Tem gente demais trabalhando em coisas que não tem necessidade. Eu acho que, não entendo bem o tamanho de Lavras, mas é bom. É muita opção. Basta saber agora qual é a proposta de cada um. Tem que analisar, com cautela. Ah, um número até bom para a cidade, né? Lavras, né? Dez candidatos aqui de Lavras, não sabia. Dez candidatos, né? Legal, né? Bom. É bom para poder escolher? Não, exatamente. Tem mais opções, né? Muito bom. Ah, bom, né? Apesar que eu sou bem sem esperança para a eleição, viu? Vamos ver o que vai acontecer. Agora o assunto é a previsão do tempo. Vamos ver como fica a terça-feira aqui em Lavras. De acordo com o Instituto Climatempo, o dia deve ser de sol. A temperatura varia entre a mínima de 8 graus e a máxima de 26. Não deve chover. Ventos em 11 km por hora. E o clima continua seco, com a umidade do ar em 31%. Para sugerir matérias aqui para o jornal, é só entrar em contato com a nossa produção. Pode ser pelas redes sociais, é só procurar o perfil do lavras.tv ou manda uma mensagem no WhatsApp. O número é o 988-06000. Uma ótima semana e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto